TV Cidade na Batida do Samba Oferecimento Zanesco Esquadrias Aprecie seu espaço 3525 1838 Catanduvas TV Cidade na Batida do Samba Mostrando algumas novidades Alguns detalhes que irão abrilhantar Ainda mais o desfile na avenida Neste carnaval de 2012 Nesse primeiro bloco vamos mostrar Como estão os trabalhos aqui na Vale Samba Em 2011 a Vale Samba se consagrou Campeã do desfile das escolas de samba O tema era o espelho Onde foi abordado um dos mais curiosos elementos Da história da humanidade E como ele mudou a rotina das pessoas Principalmente através da vaidade E dos elementos místicos Os desejos do meu coração Sou semelhante ao criador A sua mais perfeita criação Eu vi na face de um lago cristalino O esplendor, o fascínio O de ver a beleza fez comigo Tudo o que sabia fazer Então, então, com requintes de inspiração Hoje em um objeto refletor Quem sou eu, quem sou eu Vem ver de perto O brilho do meu olhar A minha alma é um livro aberto É carnaval, vou te mostrar A Vale Samba é fantasia Eu sou o ventador Neste ano a Vale Samba vem com o enredo Evolução, revolução O fantástico mundo da comunicação Desde o tempo das cavernas O homem começou a utilizar Singelas formas para se comunicar Escrevendo nas pedras Sinais de fumaça E também a comunicação corporal E eu converso agora com a diretora de carnaval, a Suzana Paludo Tudo bem, Suzana? Tudo certo Então, só na correria aqui na Vale Samba, como é que estão os últimos detalhes e estão sendo ajustados agora? Nos preparativos finais, né? Como sempre, todo ano é a mesma correria, né? Estamos aqui tentando deixar o melhor possível, trabalhando muito na finalização dos nossos trabalhos E a equipe está toda empenhada, trabalhando firme, né? Dia e noite, assim é o trabalho aqui na Vale Samba Tem que ser assim, né? Senão não conseguimos chegar no objetivo que queremos, né? Fazer um lindo carnaval e apresentar um grande desfile E com certeza alguma novidade, alguma surpresa está por vir aí na avenida As surpresas ainda virão, né? Isso a gente guarda segredos Mas com certeza o ano passado a Vale Samba inovou E esse ano vai continuar inovando também Este ano serão em média 1.300 pessoas que irão desfilar junto à escola Nesta reta final, dezenas de pessoas trabalham direta e indiretamente na confecção das fantasias O homem despertou, mesmo massa, tambor tocou Na torre de papel, uma grande confusão Cheiro através dos tempos, várias formas de expressão Herança de um tempo tão bonito Lá no papel está escrito Era tudo feito amor Controle de qualidade das fantasias Quem faz, né? Um deles é o Alexandre Tudo bem, Alexandre? Tudo bem Boa tarde para todo o pessoal da Vale Samba E o pessoal que nos está assistindo O controle final das fantasias Todas elas passam por mim Fazendo controle de qualidade Um exemplo, aqui ó Um probleminha que tem Isso aqui não pode ir para a avenida A fantasia como está aqui Então nós fazemos esse controle de qualidade Nós, eu confiro todas as fantasias E guardo elas, como você vai ver, nas cabaninhas Onde já está separando roupa, calçada, a fantasia, a cabeça Tudo que se trata de fantasia do carnaval já está pronta A nossa escola está faltando hoje Para ser sincero com o pessoal da Vale Samba Duas alas só Nós está faltando 22 dias Nós temos tempo suficiente para tudo isso Tudo para chegar na avenida Perfeita a escola Isso, é para chegar na avenida Vamos dizer, perfeito Vamos dizer, com o intuito De nós repetir o que nós fizemos ano passado É essa a nossa vontade de Vale Samba e de jogar sabendo E após pelo menos duas conferências Quando as fantasias estão praticamente prontas Elas são guardadas Aqui onde eles chamam de cabanas Onde elas estão completamente prontas Elas ficam guardadas Bem protegidas Até o dia do desfile A organização é essencial Cada coisa em seu lugar Alas bem separadas Adereços Calçados Tudo para uma melhor comodidade No dia do desfile E no momento da concentração E quem está na escola há 33 anos É a dona Olivia Ela foi também a primeira porta-bandeira da escola Isso foi a primeira porta-bandeira da Vale Samba E é uma honra para a senhora Todos os anos estar junto na avenida Muito, muito, muito A Vale Samba para mim Olha, é um pedaço de mim Dos anos faz com que a gente participa Então a gente vai ficando assim Com aquilo no coração da gente Uma coisa que eu para mim Tem gente que não gosta Mas eu para mim a Vale Samba É em segundo lugar De tudo o que acontece na minha vida E aqui na Vale Samba Como é que são os trabalhos? A senhora gosta de trabalhar aqui Como é que é o dia a dia da senhora? O meu dia a dia é aqui na Vale Samba Quando chega a época de fazer as fantasias Eu fico direto aqui na Vale Samba Eu venho de manhã e vou para casa e noite A minha casa é aqui Então para mim isso aí é uma honra Para mim é uma honra estar aqui na Vale Samba Perca ou ganha só a Vale Samba e não adianta Evolução, revolução O fantástico mundo da comunicação Este é o samba de enredo da escola Vale Samba Para o Carnaval 2012 TV Cidade na batida do samba Vai a um breve intervalo E voltamos já Mostrando os trabalhos nas outras duas escolas Não gostando nenhum Lá no papiro está escrito Era tudo o leito à mão A sociedade não mudou TV Cidade na batida do samba Oferecimento Zanesco Esquadrias Aprecie seu espaço 3525 1838